A gente parece que tá buchuda também, parece que pegou cria, tá ficando larga. Acabou de chegar aqui no curral, minha amiga, eram as carreiras do tamanho do mundo desses Nelore, viu? Agora a gente já chega, ele já fica olhando, já não fica mais tão espantado. Já não fica tão espantado, entendeu? Olha aí. Que garroteira bonita. Que garroteira aprumada, negado. Comendo uma cilarzinha de milho. Quando bateu em inverno, vamos soltar numa manga. Aí vocês vão ver o que é que forma o bicho, é o tal do inverno. É a chuva que Deus manda, é diferenciado. A chuva que Deus manda parece que já vem com todos os produtos que o bicho precisa, viu? Pra crescer. Que coisa linda, negado. Agora aqui é lindo de verdade, viu? Que coisa linda, viu? A CIDADE NO BRASIL